Vamos lá, vamos falar os números agora, não é? Começando por Aries. Números da sorte, dia da semana? 1, 9, 39, terça-feira. 1, 9, 39, ó, tá aí na telinha, mas legal, né? E terça-feira é o dia da sorte, é o dia que você pode fazer um joguinho, uma coisa assim. Exatamente, é legal. Tem muita chance de dar certo, tá? Bom, touro, touro, 45, 25, 05, quinta-feira, tá aí pra você anotar. Gêmeos, 13, 8, 3, 33, como gêmeo seria domingo, então hoje não existe isso, a gente põe pro sábado, tá? Ah, é? Não existe domingo como dia de sorte, ah, pra poder fazer um jogo. Aí no sábado tem a mesma vibração, isso mesmo. Pera aí, vamos repetir touro, não é? Que você pediu pra repetir os números da sorte de touro. 45, 25, 05, dia da semana, quinta-feira. Aí gêmeos, vocês já viram, o dia da sorte cai no domingo, não tem jogo, então pode valer pro sábado, que a vibração é mais ou menos a mesma. 13, 18 e 33. Agora câncer, 5, 12, 17. Quarta-feira, 5, 12, 17. Próximo. Leão, 6, 12, 39. Também quarta. 6, 12, 39, quarta-feira. Virgem. 49, 27, 5, segunda-feira. 49, 27, 5, segunda-feira. Qual o outro? Libra. Libra. 10, 27, 06, sexta-feira. Aí, gente, ó, fica bonitinho pra vocês anotarem. 10, 27, 06, sexta-feira. Qual o outro? Escorpião. 13, 21, 49, segunda-feira. Aí, são números de sorte, o escorpião é o 13 também, hein? 13, 21 e 49, qual que é o dia? Segunda-feira. Segunda-feira. Sagitário. 9, 14, 46, quarta-feira. 9, 14, 46, sexta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Eu esqueço de ano de semana. Capricórnio. 10, 22, 18, segunda-feira. Tá aí, 10, 22 e 18, segunda-feira. Gente, você fala o dia da semana, mas não repete o dia da semana. 10, 22 e 18, Capricórnio, números da sorte, dia da semana. Segunda-feira. Segunda-feira. Aquário. 10, 39, 63, sexta-feira. 10, 39, 63, sexta-feira. E o último signo, peixes. 14, 7, 24, sábado. 14, 7, 24, sábado. Sábado. Dá certo. Só para encerrar esse assunto aqui. Vamos falar do Chimbinho agora, hein? Tem uma pergunta aqui, que estão dizendo o seguinte, mulheres solteiras que estão perguntando. Ô meu Deus. Se existe algum banho? Um banho para atrair alguém, para poder ter um relacionamento bacana. Perfeito, perfeito. É sexta-feira, que é o dia de Vênus. Uma champanhe rosé. Você vai aquecer. Ainda para fazer hoje. Hoje é sexta. Hoje é sexta. É dia de Vênus. Eu achei, então, hoje eu não sei que o que a gente está. Mas assim, sexta-feira, qualquer sexta, que é o dia de Vênus. Mas de preferência dormir com banho. Ah, vai ficar melado? Que paciência. Então você vai pegar um litro de champanhe rosé. Você vai pegar uma rosa cordeirosa, não é vermelha. Vermelha é outra coisa, é paixão. Nós queremos amor, né? Você pediu amor, né? Uma pétala de uma rosa cordeirosa e uma colherzinha, uma colher de sopa de açúcar mascavo. Macera bem, dá uma aquecidinha. Não pode ferver, hein? Dá uma aquecidinha, toma seu banho higiênico e aí você joga, só seca e dorme. É do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo. Então é muito simples. Rosa cordeirosa. Rosa cordeirosa, só as pétalas. Uma rosa. Uma champanhe rosé e açúcar mascavo. Uma colherzinha de sopa. É bárbaro, gente. Funciona. Mas vai dormir com esse melado todo que você vai ver como você vai ter amor. De sexta-feira que é o dia do amor. É dia do banho. Mas se for com que lua que é melhor ainda? Com certeza a lua cheia. Lua cheia, né? Se for lua cheia, melhor ainda. Tá certo? Bom...